Música Oi pessoal, estou aqui com a Dani, nossa super maquiadora, trazendo mais dicas para vocês de corte e maquiagem, né Dani? A nossa modelo hoje era um cabelo longo que não foi mexido no comprimento, só foi limpar as pontas e foi feito um corte, era um cabelo que estava reto, inteiro, sem franja, não tinha nada de movimento, ela tem cabelo fininho, não tem muito cabelo, precisava de movimento e um pouco de volume, então o que eu fiz? Um cabelo que eu só dei uma leve repicada nele, para deixar essas camadas, um certo desencontro assim para dar movimento nele e trouxe um franjão na altura da bochecha aqui só para dar movimento que dá um contorno no rosto, que é a tendência também, aquele cabelo com leveza e as franjas estão super em alta, né Dani? Super em alta. E a maquiagem que da nossa maquiadora? Bom, eu trouxe uma tendência que está super em alta agora no inverno, que é o batom laqueado, eu usei nela um batom na cor marrom metálico, que também está super em alta, só que eu coloquei um gloss por cima para selar esse batom e deixar com esse efeito laqueado, esse efeito bem brilhante, com o bocão mesmo. Só o bocão mesmo, né? Só o bocão, o resto bem suave, a maquiagem dos olhos fiz uma sombra bem levinha, um tom de marronzinho e botei cílios postiços e um delineador gráfico que está super na moda também, mais marcado e é isso. É o que destacou mesmo foi o batom bocão e o resto super neve. Na pele dela até branquinha fica super bonito, super delicado. Ficou super bonito, destacou bastante, ficou um efeito bem leve e uma boa cabelo. Contrastante. Contrastante isso aí. Para finalizar o cabelo dela, eu fiz uma escova até bem tradicional no cabelo dela, no método mais antigo até. Fiz uma escova virando bem a ponta para dentro, uma escova média, fiz dois bucles atrás na parte da buca, bucle é isso aqui para quem não sabe, a gente pega a mecha, a mecha bem grossa, enrola ele e prende bem próximo ao couro cabeludo. E aqui na frente eu coloquei rolos grandes para dar movimento e dar volume. Deixei esse cabelo enquanto ela estava maquiando, deixei esse cabelo enrolado e depois só soltei e abri com o peito largo só para dar movimento nele e manter o volume. Essa é uma dica interessante, às vezes até para quem quer fazer em casa. O rolo é uma coisa que é legal de ter, pelo menos uns dois rolos para usar nessa parte de cima aqui, no topo, que ajuda a dar volume. E o bucle também é uma coisa bem fácil de fazer e também ajuda a dar volume no cabelo, que é esse movimento aqui. Faz um rolinho com o dedo e prende com o grão e deixa. Pode botar um pouquinho de spray e deixa secar e depois solta. Dá esse efeito bem de ondas assim, bem naturais. Eu acho que por hoje é isso, né Dani? É isso aí. Semana que vem a gente volta com mais novidades para vocês. Até lá. Até mais. Vocês sabiam que aqui no Gilson Colares Visagios em Beleza tem uma estética completa? Pois é. E ela é comandada pela Karen Furlan, que é fisioterapeuta e que hoje vai nos falar sobre radiofrequência. O que é a radiofrequência, Karen? Isso. A radiofrequência é uma tecnologia nova que surgiu há alguns anos atrás. que serve para estimular o fibroblasto a produzir mais colágeno. Então a gente tem um aquecimento na pele por conta desse equipamento e ele gera calor nos tecidos, fazendo com que o colágeno seja estimulado, um colágeno novo. Além daquele colágeno que está mais antigo ser também remodelado, como a gente chama. Karen, além dos benefícios que tu falasse, o que mais que a gente percebe assim esteticamente? Isso. A radiofrequência é bem utilizada no rosto para flacidez de pele. Carmen. Ela também é utilizada para tratar linhas de expressão em rugas e também a gente pode estimular uma desinflamação, digamos assim, da celulite. Então onde a gente tem gordurinha localizada, a gente pode colocar a radiofrequência para estimular uma melhor circulação naquele local e tratar a celulite. Porque a celulite nada mais é do que uma inflamação do tecido adiposo. É isso aí. Ficou com vontade de fazer? Dá uma chegadinha aqui no Gilson Colares Visagis e Beleza. Marque a sua hora e nunca esqueça. Esse tipo de procedimento tem que ser feito por uma pessoa qualificada e especializada como a Karen. Isso aí, Carmen. Além disso, ele é um procedimento eficiente, seguro e a paciente não tem dor, Carmen. Ela não sente nada além do calor. E é excelente porque não é um procedimento que tu precisa fazer todos os dias e nem uma vez por semana. Tu vai realizar ele a cada 15 dias, espaçando, com o passar do tempo, tu espaça um pouquinho mais para 21 dias, porque é o tempo que o colágeno precisa para ser estimulado. Então é um procedimento super seguro, eficaz. A paciente já percebe uma super diferença ali pela quinta sessão. e todos esses procedimentos acabam retardando um procedimento de cirurgia plástica, que seria uma cirurgia plástica. Tu acaba fazendo muito mais tarde, não é? Exatamente. Tu não precisa... Para aquelas pessoas que também têm medo de cirurgia plástica, esse é um procedimento completamente seguro, não é invasivo e tu vai retardar ao máximo o teu processo de envelhecimento, de segurança. Obrigada por hoje, viu, Karen? Obrigada, Karen. Na semana que vem a Karen está de volta aqui para dar as dicas de beleza para vocês. E assim birdas. Agora, para vocês...